Nesse vídeo você vai aprender os passos mais usados na pisadinha e como colocar eles na prática na música se joga no passinho. Então se você ama uma pisadinha como eu, vem comigo nesse vídeo. Oi gente linda, eu sou a Erika, professora da Locos Danças. Nesse vídeo eu vim ajudar você que se viu apaixonada pela tão famosa pisadinha ou piseiro. Mas Erika, qual a diferença? Nenhuma. A pisadinha ou o piseiro vieram do forró eletrônico e nasceram lá no Nordeste. E alguns estados chamaram de piseiro, outros chamaram de pisadinha, mas se referindo à mesma coisa. Beleza? Então se você ama uma pisadinha, coloca aqui pra mim, hashtag amo pisadinha. E nesse vídeo eu vou te ensinar os principais passos pra dançar pisadinha. E o passo a passo da coreografia se joga no passinho da Brisa Stark com o Thiago Jonathan pra você praticar, treinar bastante e ficar fera aí no piseiro e não ficar mais parada quando tocar o piseiro aí nas festinhas. Beleza? E antes da gente começar, eu vou te dar uma dica que a gente vai dançar como se eu fosse o seu espelho. Então eu vou pra minha direita, mas eu vou orientar que você vá pra sua esquerda. Combinado? Então bora, gente. Eu dividi essa coreografia em três bloquinhos. A gente vai fazer cada parte separadamente e depois a gente junta tudo. Essa é uma dica de ouro aí pra aprender qualquer coreografia. Quem segue a gente aqui já sabe que eu sempre dou essa dica. Beleza? E já no primeiro bloquinho a gente vai usar os dois passos principais do piseiro. Então bora aprender isso aqui comigo. O primeiro passo é o passo achazinho, ó. Eu vou abrir, voltar pro meio, abrir, voltar pro meio. Ó, então abre, 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 abre. Esse é o passo achazinho. Ai meu Deus, Erika, não aprendi, não sei como faz. Fica tranquila que a Fabi gravou um vídeo do passo a passo ensinando a fazer o achazinho. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição e também lá no final do vídeo pra vocês assistirem. Beleza? O segundo passo é o passo, o pulinho, o passinho do piseiro, né? Que é esse daqui, ó. Que eu vou pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Então nada mais é que um balancinho, ó. E aí eu vou, só que eu dou um pulinho, né? E vem lindo, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E segura. Beleza? Então a gente vai usar esses dois passinhos já nesse primeiro bloquinho. Então, vem aqui comigo, ó. A gente vai começar ele pisando a direita atrás, como se fosse amassar, ó. Amassa, amassa, segura. Daqui já vai vir o achazinho, ó. Achazinho. Só que, com uma variação, a gente vai fazer, ó. Direita, esquerda, fica dois na direita. Beleza? Vamos aprender essa variação, ó. Direita, esquerda, fica dois. E, esquerda, direita, fica dois. E, beleza? Então a gente vai fazer um de cada vez. Então amassou a direita atrás, ó. Amassa, amassa. Achazinho. Um. Um, fica dois. E, com a esquerda, amassa. Amassa. E, um. Um, um, fica dois. E aí a gente vai fazer isso quatro vezes. Direita, esquerda, direita, esquerda. Bora comigo? Deixa aqui a mãozinha na cintura aqui agora. Beleza? Então bora. Direita pra trás, ó. Amassa. Amassa, vem. Achazinho, fica dois. E. Amassa. Amassa, vem. Achazinho, fica dois. Mais um. Mais um. E. Ficou. Tchá. Tchá. A última. E. E. Segura. Tchá. Tchá. E parou. Beleza? E aí agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai pisar à direita. Não amassa, volta pra frente, ó. Frente. E aí repara que aqui eu tô meio na diagonal, né? Tô meio de ladinho. Então eu vou, ó, pisa à frente, pisa à frente de novo, mas já ajustando pra ficar de frente. E aí daqui eu vou fazer o passo do pulinho do piseiro com a esquerda, ó. Quatro, três, dois, um. E o amassa, volta agora com a perna esquerda. Amassa. Virei de frente. E daqui eu vou pegar, ó, segura a minha mão e você roda pra mim. Beleza? Então de novo, essa eu vou amassar, volta com a direita, ó. Amassa. Amassa. Fiquei de frente. Piseiro. Quatro. Três. Dois. Um. Esquerda. Amassa. Fiquei de frente. Segura a minha mão que você roda pra mim. Beleza? Aqui a gente fez as pisadas, né? Então lembra dessa dica também? A gente aprende primeiro as pisadas pra depois colocar os braços. Então eu vou adicionar os braços agora. Lembrando que se os braços forem atrapalhar, foca nas pisadas. Beleza? E aí o que eu vou pensar no braço, né? Eu vou pensar em cavalo. Vou e volto. Vou e volto. Então vem comigo, ó. Como se eu estivesse cavando, né? Aqui, no mesmo lado da perna, eu tô indo à frente. Então, ó. Vai. Vai de novo. Fiquei de frente. No piseiro, a gente vai fazer uma pose de sofrência aqui, ó. Quatro. Três. Dois. Um. Vai cavar agora com a esquerda. Vai. Vai de novo. Parei de frente. Segura a minha mão que você roda pra mim. E como é roda pra mim, né? Agora vai ter um girinho, ó. Segura a minha mão. Gira que você roda pra mim. Beleza? Vamos fazer esse primeiro bloco todinho sem música pra gente colocar na música. Então vem comigo. Mão na cintura. Vai amassar direita atrás. Vem. Atrás. Atrás. E achezinho fica a dois. Atrás. Atrás. Vem. Achezinho fica a dois. De novo. Esquerda. Direita. Achezinho fica a dois. Esquerda. Direita. Achezinho fica a dois. E vai ter um momento de respiro aqui, ó. Tum. Respira. E aí vem comigo, ó. A massa volta. Tchá, tchá, tchá. Piseiro. Quatro. Três. Dois. Um. A massa volta. E, e, e. Segura a minha mão que você roda pra mim. Beleza? Vamos fazer esse trechinho na música? Prepara. É um. Dois. Achezinho fica a dois. Esquerda. Esquerda. Direita. É. De novo. Esquerda. É. Uh. É. Vem. Respira. É. Um. Dois. É. Piseiro. Uh. De novo. Segura. Gira. Aê. Mais uma vez pra decorar. Um. Dois. Achazinho. É. Esquerda. Direita. Uh. Pá. Pá. E vem. Direita. Esquerda. É. 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 Esquerda. Uh. Pá. Pá. Respira. Vem. Um. Dois. Fizeram. Uh. Segura. Gira. Aê. Então esse foi o bloco de um, gente. Lembrando que se ficou dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, treina mais pra daí e pro próximo bloco. Beleza? Então, bloco dois. A gente vai fazer o seguinte, ó. Abre. Volta. Abre. Volta. Lembra que eu tenho um meio. Eu abro e volto pro meio. Abre e volto pro meio. Vem dançar assim comigo. Aí eu vou virar de ladinho, ó. Vem de ladinho que eu te ensino. Ondinha. Ondinha. Vocês sabem fazer ondinha, gente? Se não souber, coloca aqui nos comentários. Quero aprender a ondinha. Que a gente ensina vocês. Beleza? Então, ondinha. Ondinha. Então, de novo, ó. Abre. Volta. Abre. Volta. Vem de ladinho que eu te ensino ondinha. Vou abrir já à esquerda, ó. Abre. Abre. E virei de ladinho. Beleza? Essas são as pisadas. Agora eu vou colocar os braços. Nesse momento aqui, ó. Do abre e fecha. Vou deixar um braço aqui, ó. Mais ou menos na altura dos ombros. Aqui assim. E vou deixar ele soltinho aqui, ó. Tum. Tum. Então, vai abrir a direita. Vem dançar assim comigo. Aí eu vou apontar, ó. Direita. Esquerda. Mas no momento que eu estiver virando, né, ó. Direita. Esquerda. Vai botar a nossa na cara. Tipo carinha de vergonha, sabe? Ondinha. Ondinha. Aí já vai abrir a esquerda, ó. Abre. Abre. De novo, ó. Esquerda. Esquerda. Virando, né, ó. Esquerda. Direita. E segura aqui. Beleza? Aqui não tem ondinha, vai ser outra coisa. Então, vai abrir aqui comigo, ó. Abre. Abre. Aponta. Aponta. Ondinha. Ondinha. Abre. Abre. Aponta. Aponta. Segura. Beleza? Então, bora juntar o bloco 1 com o bloco 2 na música? Prepara. É. Um. Dois. Vem. Tchau. Tchau. Fica a dança. É. Esquerda. Uh. Pá. Pá. E vem. Direita. É. É. Esquerda. Tchau. Tchau. Respira. Vem. Um. Dois. Pise. Demos. Quatro. Três. Dois. Um. Pisa. É. Segura. Gira. Abriu para o lado. Pisou de ladinho. Ondinha. Lado. Vira. Segura aqui. Aí. Boa. Então agora a gente vem para o último e terceiro bloquinho. Então a gente vai fazer o seguinte, né? A gente parou aqui assim. Aí eu vou fazer um twist. O que é twist? Sabe quando a gente dança aqui, ó? Rock. Anos 60, anos 70 e a gente faz um twist? A gente vai fazer esse twist, ó. Então eu tô aqui de ladinho. Eu viro fazendo twist. Um. Dois. Aí eu vou vir com a minha esquerda numa massa volta, ó. Amassa, volta. E aí a gente vai ver o passo suingado. O suingado é esse daqui, ó. Tum. 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 Que é diferente do achazinho. Do achazinho, a gente fica no meio. Aí a perna vai e volta pro meio. Vai. Volta pro meio. Num passo suingado, eu vou por um lado, pro outro. Tá vendo que eu vou me deslocando, ó? Vou. Vou. Vou sempre se costurando de um lado pro outro. E eu vou fazer isso indo pra frente, ó. Começando com a direita. Frente. 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 Daqui eu vou fazer um círculo, ó. Grandão com o meu quadril. Jogando ele primeiro pra direita, ó. Tá. 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 E vou finalizar no piseiro com a direita, ó. Piseiro. Piseiro. Fica dois. Né? Do mesmo jeito que a gente fez no achazinho, que fazia um, um, fica dois. Esse piseiro a gente vai fazer um, um, fica dois. Tum. Beleza? Então vamos de novo. Começou de ladinho, ó. Vem no twist. Um, dois. Amassa. Volta suingado. Um, dois, três, quatro. Ó o quadril pro lado direito. Vai voltar no piseiro. Quatro, três, dois, pra cá. Aí agora tudo pro outro lado. Twist. Amassa. Volta. Swinga. Dois. Três. Quatro. Ó o quadril pra esquerda. E o piseiro. Quatro. Três. Fica. Dois. E. Vamos pensar nos braços agora? Então, tô aqui de ladinho. Quando eu for vindo twist para a direita, eu vou deixar o meu braço aqui estendido pro outro lado. Então, ó. Um. Dois. Twist. Amassa. Volta. Aqui não tem braço. No swingado eu vou vir pra frente. Pode deixar o braço livre, solto aqui. Tum. Tum. Aqui no círculozinho, batendo aqui, ó. Marcando o tempo. Tum. Tum. E o braço do piseiro. Quatro. Três. Dois. Um. Lembra que fica duas vezes aqui. Mesma coisa pra cá, ó. Braço contrário. Twist. É. Amassa. Volta. Swinga. Swinga. É. É. Piseiro. Quatro. Três. Dois. Um. Beleza? Vou fazer só esse terceiro bloquinho na música, antes da gente fazer tudo. Combinado? Baila. Prepara. E vem. Um. Dois. Amassa. Vem pra frente. Ao quadril. Volta. Quatro. Três. Dois. Vem. Twist. Amassa. Volta. Swinga. Vem. Quadril. Volta. Quatro. Três. Dois. Um. Atrás. Ao comecinho. Axé. Vim. E. Segura. Então vocês viram? A gente dançou esse último bloquinho, que é o refrão. Acabando ele, a gente vem voltando no piseiro, né? Quatro. Três. Dois. Um. Vai repetir o começo. Amassa. Volta. Sa volta. Axé. Zinho. Tchá. Tchá. E aí a gente vai fazer essa paiva só duas vezes. Diferente do começo, que a gente faz quatro, né? Vai repetir a coreografia toda. Só que lá no final, a gente vai fazer, ao invés de fazer duas vezes aqui o refrão, né? Pra um lado e pro outro, a gente vai fazer três vezes. Volta. Pra parte do comecinho. Pá. 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 E aí sim, vai finalizar. Beleza? Então, gente, no finalzinho, só vai me seguindo, que é tudo repetindo as sequências que a gente já fez. Combinado? Então, bora fazer a coreografia completa. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, volta o vídeo, treina de novo e aí vem comigo fazer a coreografia completa. Beleza? Bora. Prepara. Um, dois, dois, e achadinho. Esquerda. E vem. Pá. Pá. Mais um. Um, dois, e achadinho. Vem. Um, dois, e pá. Pá. Respira, vem Um, dois, zero Outro lado Segura Vira Vem, lado De ladinho Ondinha E, lado E Prepara, vem Twist, joga Vem, swingado Ao quadril Volta, vem, dedo Dois E, joga Swinga Ao quadril Vem Quatro, três, dois Um, atrás Ao achazinho Esquerda Segura Vem Vem, zero Quatro, três, dois Um Segura Gira Para o lado De ladinho Ondinha Lado Alto Twist Swinga Alte, zero Quatro, três Dois Um Vem Swinga Swinga Dois 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 Fica É É Mais um Traz Uh Pá Pá E vem Se joga Swinga Swinga É Volta Quatro Três Vem Um Dois Seis Swinga Alto Quadril Volta Quatro Três Dois Um Atrás É Achazinho Uh Uh Atrás E vem Pá Pá Mais um E Tchau Tchau Que delícia Uh Uh Ai que delícia Gente Ai fala sério Piseiro Pisadinha É muito Contagente Eu adoro Então espero que vocês tenham gostado Tenham aproveitado aí Bem a nossa aula E lembrando que A gente tem o nosso Instagram Arroba Locos Danças Onde você pode acompanhar a gente mais de pertinho Vê o nosso dia a dia E saber das nossas aulas online Beleza E se esse vídeo ajudou você Já deixa um joinha aqui Se inscreve no nosso canal E se você tem aquele amigo Aquela amiga Que vive querendo aprender a dançar Quer aprender a dançar pesadinha Já manda esse vídeo pra ela também Beleza gente Muito obrigada E espero vocês No próximo vídeo do canal Tchau 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 Tchau